PEDINDO PENTY ALL NINE E de manhã acordo com a tua voz pedindo mais Faz o que eu quero, meu bem Eu já tô com saudade do macete que tu tem Enquanto o tempo para devagar, tu beija forte Se é um sonho, baby, I don't know Olho sobre a pele do teu corpo, me lambuzo com teu gosto, baby, I wanna come Então vai, quero mais, o que tu faz, get me high Então vai, quero mais, o que tu faz, get me high Bota minha calça, se me de uma hora de farinha puto, puto, puto Minha calça, se me de uma hora de farinha puto, puto, puto Minha calça, se me de uma hora de farinha puto, puto, puto Minha calça, se me de uma hora de farinha puto, 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 puto Se você trouxe, alucinação É que eu não posso dizer não, você me dá tesão E eu penso toda hora em você passando a mão Enquanto o tempo para devagar, tu beija forte Se é um sonho, baby, I don't know Olho sobre a pele do teu corpo, me lambuzo com teu gosto, baby, I wanna come Então vai, quero mais, o que tu faz, get me high Então vai, quero mais, o que tu faz, get me high Bota minha calcinha gelada e vai bem puto, puto, puto Minha calcinha gelada e vai bem puto, puto, minha calcinha gelada Minha calcinha gelada e vai bem puto